E o desafio de hoje é algo que eu não faço há bastante tempo, mas quero muito voltar a falar disso aqui no canal, que é hardware e montagem de PC. O que vocês acham? Se apoiarem a ideia, vamos trazer mais conteúdos assim. Como vocês já viram aí no título, vamos montar um PC barato, com peças lá do AliExpress, a maioria delas. Tá saindo em torno aí de R$ 1.500, tenho certeza que vai rodar muita coisa, hein? Bora lá! Tá, antes da gente ver peça por peça aqui, ó, vou falar pra vocês o preço atual na data de gravação desse vídeo. Kit placa-mãe, processador e memória tá saindo a R$ 540,57. SSD, R$ 223,10. Placa de vídeo, R$ 459,46. Fonte de alimentação, R$ 188,00. Totalizando tudo aí R$ 1.411,13, mas aí a gente tem também o gabinete, só que vamos aproveitar um gabinete aqui, ó, já é bem velhinho, né? Aí você pode optar por comprar um simples também, ou comprar um melhor, mas a pasta térmica, então vamos arredondar aí pra R$ 1.500, levando em conta um gabinete simples. E a ideia aqui é a seguinte, pessoal, um colega meu aqui da cidade mesmo, que importou essas peças e perguntou se eu queria montar, fazer o vídeo, ah, manda pra cá, né? E o mais legal foi isso aqui, ó, escuta aí o áudio dele. Ô Max, esses produtos aí eu comprei dia 11, todos eles, fiz um pedido só, dia 11. E no dia 23 chegou o SSD e a placa de vídeo, e hoje chegou a placa da mãe. Olha aí que beleza, demorou apenas 20 dias pra chegar tudo, né? O único produto que foi comprado aqui no Brasil foi a fonte e o gabinete é usado. Vamos continuar então nossa montagem, eu vou deixar o link de todas essas peças aí na descrição pra vocês, se ficarem interessados, ao final do vídeo é só conferir. Ah, e vale ressaltar que esses preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo. Vamos começar então aqui, ó, com a nossa placa-mãe. Na verdade é placa-mãe processada em memória, né, o kit. É uma S5RS9 da Macnish, sei lá como que pronuncia isso. Placa-mãe até que bem legalzinha, tá, pelo que eu estava vendo aqui, ó. Então vai usar a memória DDR4, tem slot SATA M.2, NVMe também M.2, Wi-Fi M.2. Eu tenho até uma plaquinha ali, tá, se você não sabe, nós somos especialistas em Wi-Fi residencial. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso. Tem capacitores sólidos, tem um dissipador aqui também bem interessante. Aqui estão os detalhes das peças, memória de 2666 MHz. Espelho da placa-mãe, olha as memórias aqui. Olha aí que beleza, é da mesma marca, né, um dissipador aqui bem legal. E aqui está ela. Ó, bacaninha, hein. É um manualzinho aqui, deixa eu ver, tá todo em inglês. Essa bateria aqui não vem nela, tá, você vai ter que comprar parte, mas isso aí você encontra fácil, fácil. Custa em média R$5,00. A nossa CPU já tá aqui, é um Xeon E5-2650 V3. É um processador de 10 núcleos e 20 threads. De memórias Quad Channel, suporta até 64 GB. Tirar esse parafuso aqui pra gente dar uma olhada melhor nesse processador. E ver se tá tudo ok com os pininhos aqui também. Como esperado, né, o processador já tem algumas marquinhas. Aparentemente tudo ok. Aqui na placa também, ó, todos os dentinhos ali ok. Dissipador bem bacana aqui no chipset. Um dissipador passivo, os capacitores sólidos aqui. PCI Express, ó, X16 3.0. Os slots M.2 estão aqui. Essa placa, ela suporta memórias de servidores ou, né, PC. Não dá pra misturar os dois tipos de memória. Em relação a conexões e portas, ó, então temos aqui PS2, né, mouse e teclado antigo. Quatro portas USB 2.0, duas, 3.0. Porta de rede aqui é gigabit. E conexão de áudio, microfone, tá aqui também. O nosso Xeon, vamos manter em estoque. Então ele tem um clock de 2.3 GHz a 2.6. De acordo com o meu colega, o Fred, que cedeu as peças pra fazer o vídeo. Esse PC vai ser pro irmão dele trabalhar, então é mais do que o suficiente. Vamos partir agora pra nossa placa de vídeo. Aqui nós temos uma RX 580 da Mingzou. É uma caixa aí bem simples, não tem nenhuma identificação, ó. Como a gente bem sabe, né, se você nunca comprou lá, mas essas plaquinhas baratas, assim, da AliExpress, eram usadas pra mineração e agora eles revendem ela. E tá aí, duas fanzinhas, dissipador. E aqui tem especificações. Mas a MDR-X 580, 8 GB, DDR5 256 Bits. O SSD de uma marca chamada aí, ó, Z-Suite, esse aqui é de 1 Tera NVMe. De acordo com o anúncio, ele pode chegar na velocidade de leitura de até 2.000 MB por segundo e escrita até 2.500 MB por segundo. Bem simples, né, não tem dissipador aqui. Vamos agora dar uma olhada no cooler. Esse também veio lá do AliExpress. Olha, veio o adaptador aqui também, né, pra Intel. E olha o menino aí. Que marca que é essa, hein, a caixa, ó. Não dá pra entender muita coisa. Ela é compatível, né, tanto com Intel ou AMD. Isso aqui deve ser a marca dele, né. Xunda? É isso mesmo? Os parafusos estão aqui. E é isso. Até que bem leve. E pra finalizar, então, temos aqui a fonte. Essa foi comprada no Brasil, no Mercado Livre. É uma fonte de 600 watts. Pra essa configuração é o ideal. E já deixou a pasta térmica aqui também. Essa é uma de mix, será que é isso a marca? E essa é uma fonte da One Power. Olha aí, bonitona aqui embaixo, toda verde. E partiu montar o PC, galera. Temos um vídeo aqui no canal já ensinando passo a passo pra você montar o PC. Não vai ser o intuito desse vídeo aqui. Mas eu vou deixar na descrição caso você não tenha experiência, tá. Um PC como esse aqui não é tão difícil de montar. Confesso que merecia um gabinetezinho melhor, né. Novo. Mas o dono não liga. É o que importa. Vamos nessa. Comecei encaixando as memórias e o suporte para o cooler. Lambrequei o processador de pasta térmica, do jeito que vocês gostam de ver. E encaixei o cooler, que é na base da pressão. Nessa altura do campeonato eu já tinha tirado as memórias, né. Voltei com elas para o lugar novamente. E assim ficou a montagem do nosso kit. Próximo passo foi parafusar a fonte. E eu sei também que algumas pessoas vão comentar aí. Ah, essa fonte tinha que ter ficado embaixo. Eu sei. O ideal seria, né, mas esse gabinete aí é muito antigo, galera. A única posição possível para colocar essa fonte é desse jeito mesmo. Ou eu colocaria a ventoinha dela virada para cima. Que também não circularia ar. Ficaria abafado ali com a lata. E sem falar que eu não conseguiria parafusar a fonte no gabinete. A furação não ia bater. Então enquanto o meu colega não comprar outro gabinete, é assim que vai ficar. E agora foi hora de instalar o espelho da placa-mãe. Pessoal, eu esqueci de mostrar aqui as portas, né? Então são três DisplayPort e uma HDMI. E vamos continuar a montagem. Bora ligar. E um detalhe que eu fiz aqui para não perder tempo foi alterar o botão de Power com Reset. Porque eu notei que o Power não estava funcionando. Quebrei a cabeça aqui um pouquinho. E aí só alterei, né, o cabinho Power SW com Reset SW. Bora ligar então o PC com o botãozinho de baixo. E olha isso, galera. Olha como que fica bonito aí, né? Depois que liga o RGB do cooler. Então instalei ele de forma que o ar frio entra e sai o ar quente ali atrás. A nossa fonte teve que ficar em cima. Não dá para esperar tanto aí do gabinete. Bora então configurar, instalar o sistema. Já gerou imagem. Tudo certinho, ó. 16 GB de RAM. Se você também não sabe fazer isso, confere na descrição que eu vou deixar um vídeo bem completo. Ensinando a instalar o sistema, drives, programas. Já fizemos vários vídeos aqui sobre o assunto. Inclusive instalando Windows 10, 11. Já tem bastante conteúdo aqui para vocês. Vamos lá. É, pessoal. O PCzão está voando, hein? Já finalizei a montagem. Já instalei algumas coisas. E testei também, viu? Não instalei muitos jogos porque é um PC que será utilizado para trabalho. Não é meu. Não queria encher aí o SSD, né, de jogos. Instalei apenas o CSGO, que é o único jogo que vez ou outra eu jogo. E, assim, sensacional, né? Não tem nem o que falar. Não é um jogo que exige tanto do PC. Tem jogos muito mais pesados, né? A experiência jogando aqui foi fantástica. O computador está respondendo tudo muito rápido. Outra coisa que eu instalei que também foi o Adobe Premiere. Como falei, vai ser um PC voltado ao trabalho. Então, eu coloquei um arquivo de vídeo em 4K e fui fazendo pequenas edições aqui, né? Na timeline, tudo respondendo também muito rápido. A pré-visualização ali em full não travou em momento algum. Coloquei um vídeo para renderizar. A conclusão dessa renderização também não demorou. Então, assim, de verdade, o PCzinho aí com peça do AliExpress me surpreendeu, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui o GPU-Z. Então, informações mais detalhadas sobre a placa reconheceu certinho. Aqui também o CPU-Z. Olha o nosso Zion aí. Placa-mãe. Memória também reconheceu o Dual Chain certinho. Teve um detalhe aqui que me fez perder tempo com essa montagem. Então, eu vou compartilhar. Se alguém passar por isso também, pode tentar que deve resolver. Que foi a questão do SSD. SSD, essa placa, tem algumas dessa marca mesmo, que tem até uns jumpers, né? Que você altera quando você quer usar SSD SATA, M.2 SATA e NVMe. Só que aqui não tem esses jumpers. Porque tem os slots separados, certinho. SATA, NVMe e o outro lá, NGFF, M.2 também para plaquinha de rede, que é algo que eu vou comentar também. Plaquinha de rede sem fio. E aí, pessoal, eu tinha instalado corretamente, no slot correto, e não reconheci o SSD por nada. Tentei várias coisas. Por fim, o que eu tive que fazer? Peguei o SSD, espetei ele no meu notebook, né? Que também tem a entrada lá. Aí sim, eu consegui visualizar o SSD lá no Windows. Na parte de computador mesmo, eu consegui formatar ele. Mas, você também poderia fazer o seguinte, né? Ele apareceu aqui, na verdade, ele apareceu até com um erro aqui no meu notebook. Porque eu usava um outro SSD, eu tirei, aí ele apareceu. Já pediu para formatar, formatei e resolveu. Mas, geralmente, também você pode vir aqui em Gerenciar. Este computador, né? Botão direito, Gerenciar. Gerenciamento de disco. E aí, ele deve aparecer por aqui, espaço não alocado, alguma coisa assim. Aí, você clica no botão direito e cria uma nova partição. Aí, depois disso, foi só espetar de novo na placa-mãe. E pronto. Reconheceu certinho lá na BIOS. E consegui instalar o sistema numa boa. Galera, no mais, vale muito a pena esse kitzinho. Não sei a questão de durabilidade, como que é o meu primeiro contato com essas peças lá do AliExpress. Até então, tudo funcionando muito bem. Fiquei devendo aqui essa montagem em um gabinete mais novo, né? Ter colocado essa fonte aqui em cima não me agradou nada. Mas é o que tínhamos pra hoje. Queria agradecer também ao Fred, que deixou aí pra gente montar e fazer esse vídeo pra vocês. E vocês viram que ele não foi taxado. Mas, placa-mãe, placa de vídeo, pode acontecer, tá? De você ser taxado. SSD, assim, muito pequenininho. Memória, se você comprar separado também. É mais difícil. Puller também. Acredito que, por ser baratinho, né? Não tem tanto risco. Agora, kit, né? Geralmente, o kit, placa-mãe, processador e a placa de vídeo pode acontecer. Mas me falem o que vocês acharam desse PC. Vocês já usaram algum kit do AliExpress? E uma coisa que vocês devem ter notado também é que esse vídeo não foi muito focado em testes. Porque a máquina é minha, eu preciso despachar. No próximo, a gente faz testes mais detalhados pra vocês. Quem sabe não montam a máquina aqui pro estúdio. Se gostarem da ideia, comentem aí. Não esquece que eu vou deixar todos os links aí na descrição. Entra lá também no nosso canal de ofertas. Nos acompanhe nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Se tiver curtido esse vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho, porque só assim você vai receber toda semana as novidades que a gente manda por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Max. Essa foi mais uma dica pra vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.